Abertura 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 O que foi isso aí rapaz? Adivinha? Dona Rosa. Ó, quem mais poderia ser? Eu não sou que é que eu tô com a cabeça que ainda não despedi essa mulher. Cê tá querendo alguma coisa com ela. Ó, Flávio, cê tá querendo casar com a Dona Rosa? Não empresta os anéis, são todos iguais. Nem tudo o que parece é. Só que isso pode ser muito divertido. Em março, estreia Uma Rosa com Amor. Em março, estreia Uma Rosa com Amor. Em março, um amor.